Olá, pessoas! E depois de ter feito diversos vídeos comentando a minha paixão sobre monstros gigantes, robôs gigantes e heróis gigantes, vamos agora comentar, de fato, o grande filme de monstros gigantes do ano, que é justamente Godzilla vs Kong. Se você não viu, tem um vídeo aqui no canal que eu dou recomendações de filmes e séries e praticamente tudo, todo tipo de mídia, para quem curte monstros gigantes. Você pode ver esse vídeo de recomendações aqui no card ou na tela final do vídeo. Mas agora a gente vai comentar, de fato, Godzilla vs Kong sem spoilers. Vamos lá, pessoal. Eu estava com alguma expectativa quando eu fui ver esse filme. O problema é que, logo nos primeiros momentos, a minha expectativa já foi regulada de novo, porque eu vi quem era o diretor do filme. Naqueles títulos iniciais, naqueles créditos iniciais, apareceu dirigido por Adam Wingard. Adam Wingard é o cara que dirigiu o filme com atores de Death Note, da Netflix. E... É. Então, assim, eu não sei se o roteiro foi dele, tanto do Death Note quanto do Godzilla vs Kong, ou se ele só dirigiu, mas fiquei um bocado receoso. Então, esse filme estava aqui, foi aqui. E... É. Até que me surpreende. Eu acho que o primeiro ponto a se comentar sobre esse filme é que eu achava ele meio apressado sair agora, sabe? É tipo, Godzilla teve dois filmes, Kong teve um filme, e aí já vai todos os dois. Eu acho que seria bom se tivesse mais um do Kong pra mostrar realmente a capacidade dele agora, porque, tipo, Godzilla 1 é ele lutando contra dois bichos meio genéricos, e é maneiro, mostra que o Godzilla é foda. No filme 2, realmente mostra o quão Godzilla é foda mesmo. Kong 1 mostra que ele é foda. Faltou um filme 2 pra mostrar que ele é foda mesmo, e realmente você fica, Caralho, moleque, que foda, não sei o que, e balancear a coisa. E eu acho justamente por isso que vem a minha primeira crítica ao filme, que é que o King Kong tem muito mais tempo de tela que o Godzilla. Nossa, o filme deveria ser Kong 2 vs Godzilla. Que porra! O Godzilla tem quase nenhum tempo de tela nesse filme, cara. Que isso? Sério? Fiquei um bocado decepcionado com isso. O Godzilla é basicamente só mencionado assim por cima e tem uma outra cena fora a porradaria, mas, nossa, que decepção, sério. Eu achei que o Godzilla deveria ter mais ou menos balanceado a seu tempo de tela, mas não, é... É basicamente Kong e pedaços de aparição do Godzilla. Mas vamos lá, sobre os humanos, tem que ter que comentar porque sempre tem humano. São dois núcleos, basicamente. Os cientistas da monarca e os conspiracionistas. O pessoal da monarca... É... São bem genéricos e você não se importa muito com eles, sabe? Só a garotinha que também, ela só tem uma relevância no início do filme, mas depois já deixa lá pra lá, tá ligado? Tanto faz. O que é bom, tanto faz, sabe? Larga os personagens, focação nos monstros gigantes. O pessoal que faz esses filmes parece que não entende, cara. Ninguém quer ver os humanos! Ninguém! Ninguém! Tá todo mundo cagando pros humanos. O pessoal só quer ver monstros gigantes caindo na porrada. Só isso. Por isso que pra mim, até agora, o melhor filme desse universo de monstros da Legendary é Godzilla 2. Porque tem monstros gigantes pra caralho! E mesmo quando tem humano, são eles comentando, interagindo, falando sobre monstros gigantes. Sabe? Não fica enchendo o saco. Tem cena do Rodin, tem cena da Mothra, tem duas cenas da Mothra, tem cena do Rodin, tem cena do Ghidorah, tem cena do Rodin contra a Mothra, Rodin contra a Ghidorah, tem todo mundo junto e... E mesmo quando não é porradaria, caralho, cena foda! Aquela cena do Rodin que perseguiu um dos aviões, caralho, que cena foda do cacete! Infelizmente, cara, o Godzilla não tem cena foda solo nesse filme. E peço desculpa pelo avião passando. Mas o King Kong tem várias cenas fodas, sabe? Aquela sequência inteira no centro da Terra, caralho, é muito foda! Sabe? Ele matando os bichos e tal. Mas esse é o problema. O filme inteiro tem muita coisa maneira, muita coisa foda, com alguma cagada em cima. Então vamos lá. Ah, vai ter que ir pro centro da Terra. Legal, vamos ver finalmente como é que é a Terra Oca desse universo. Mas a desculpa que dá uma merda. Sabe? Ah, vamos ver como tá a Ilha da Caveira agora. É, mas... Como eles construíram aquela porra de uma redoma em volta da ilha? Sabe? Não tem nenhum comentário, só fora, se existe. Ah, o Godzilla tá destruindo, tá atacando a humanidade. Por quê? Porque tem um negócio lá muito doido. Ah, o centro da Terra é aqui, o Kong tem que ter passado isso aqui. É, mas tem uma montanha com formato de dedo tocando pra cima. Sabe? É uma mão tocando pra cima. E tem uma... É como se fosse uma catedral dentro da montanha. Que porra é essa, mano? Tipo, quando entrou eu achei que fosse uma caverna, coisa do tipo. Mas não. Tem um portão de pedra que o Kong abre. Lá dentro tem escada. Tem... Colunas. Tem portões com arquitetura gótica. Eu fiquei tipo, mano... Quem fez isso? E além disso... Eles vão pro centro da Terra. É a maior jornada pra ir até lá. Porque eles tinham localizado a coisa. Mas precisavam que o Kong guiasse eles. E... E pra sair, foi só subir. Não precisou de nada. Foi uma... Foi uma jornada. Uma outra drima pra entrar. E pra sair, a foda-se. Sabe? O filme tem muitos buracos. Muitos mesmo. E isso só falando do pessoal da Monarca. Porque se começar a falar do pessoal da... Os conspiracionistas. De Jesus. Que isso? O gordinho tá lá porque foda-se. Tanto faz. Porque precisa de alguém pra levar eles até lá de carro. A Millie Bobby Brown tava pra fazer conexão com o outro. O outro filme. Só pra mostrar que ela evoluiu, né? Desenvolveu. E virou uma conspiracionista louca. Tá? Ah não. Porque eu não bebo água da torneira. Porque tem flúor. E o flúor é pra controlar seus pensamentos. Só faltou falar que o coronavírus foi inventado pela China. E que a China inventou o aquecimento global pra vender condicionado. Ah, e quis girar funcionogramas e a lua a projeção. Que isso, cara? É, e outro cara também. Outro loucaço. Louco. Louco. Insano. Outro conspiracionista maluco. Eu realmente não gostei desse núcleo. Tá ficando acompanhando o conspiracionista pra mim não é nada legal. Ainda mais eu sendo um cara que valoriza tanto a ciência, né? Que dá o valor que a ciência merece e tudo mais. Ver esse povo lunático. Que eu não apoio na vida real, sabe? Quando eu vejo alguém falando esse tipo de coisa, eu... Eu fico... Ah, eu acho que eu assisto no circo dos horrores. Sabe o pessoal que acha que... Não, porque a vacina é não sei o que. Não, porque... A girafa é em seu hologramas. Porque a terra é plana. Porque os planetas afetam o seu comportamento. Pra mim é um circo dos horrores. Eu nem gosto de assistir. Antigamente eu ficava... Isso? Fala mais, vai, fala. Ficava batendo o palmo pra maluco dançar. Porque eu me divertia rindo da cara deles. Agora... Ai... Basicamente foi isso. Eles são conspiracionistas loucos que acham que... Beber água da torneira te faz maluco e... Então um núcleo é tanto faz. Com alguma relevância. E o outro núcleo é tanto faz. E basicamente é o pessoal que precisa parar o cientista maluco do mal no final da história. Sabe? Então eles invadem prédios com a maior facilidade do mundo. Ah, eles resolvem tudo. Mano, tem uma hora que ele olha pra um negócio. É um negócio absurdo, tá? É tipo um mega computador com formato de outra coisa, tá? Um negócio que você olha e fala. Mano, o que porra é essa? Ele olha e fala. Ah, isso aqui é um centro de controle de não sei o que. Esses cabos tão mandando energia psionica pra não sei o que. Mano, como tu sabe disso? Olha isso! É um crânio. É um computador formato de crânio. Como tu consegue olhar pra esses cabos brilhando e saber que é isso? Tá maluco, velho? Se você é uma das pessoas que conseguem desligar o cérebro e realmente não se importar com o roteiro e só ver a luta de mão gigante, ok, legal. E a melhor parte pra mim é que apesar do Godzilla ter pouca cena no filme, o filme ele balanceia bem a luta, a luta bem maneira. Tanto a primeira, que é no barco, que tá nos telhos e tal, quanto em Hong Kong, que é muito foda. Só seria mais foda se fosse em Tóquio, porque, vamos lá, né? Porrada ali de mão gigante, tem que ser em Tóquio, né? Tóquio é a mesma cidade que se fode. Mas em Hong Kong, tá valendo, foi ótimo, ainda mais que nessa cena tem um contraste foda de luz, sabe? Tá de noite, é tudo escuro. E aí tem aqueles letreiros de neon, as paradas assim brilhando e tal, nossa, que foda que é aquilo. Então, assim, as luzes são muito fodas, muito bem coreografadas, e é nessa hora que eu fico pensando se o roteiro ser zoado é culpa do Adam Wingard. Por que ele tem umas sacadas de direção muito boas? Sério, sem brincadeira. Repara quando você for ver o filme. Tem uma hora que, lá na luta no porta-avião, será que porra é aquela? Que o Kong cai e voam as coisas pra trás, e a câmera dá um giro, tipo, mostra o Kong caído, aí mostra as coisas atrás dele, e quando a câmera termina o giro, volta pro Godzilla. Tem várias dessas cenas da câmera girando verticalmente ou horizontalmente, ou até, sei lá, a porra do movimento, mas... É basicamente, a câmera, ela faz isso, ou ela faz isso, ou ela faz isso. E é muito foda, cara, os momentos que isso acontece. Sério, dá até a impressão de que esse Adam Wingard tem umas coisas muito, muito fodas, umas sacadas muito boas de direção. Tanto também, tipo, em virar e mostrar a visão do bicho lutando e tal, tem umas sacadas de direção muito boas. Ponto pra direção do Adam Wingard, mas eu quero muito saber, infelizmente eu não chequei essa informação de gravar vídeos, eu sou um idiota, né? Mas eu quero saber de quem foi o roteiro. Se foi o Adam Wingard, cara, não dá roteiro pra esse cara. Dá direção, deixa ele dirigir, e só, tá? Mas, roteiro? Botava o cara do Kong, ele é da caveira, que ia fazer uma luta muito foda, tá ligado? Nos planos em câmera gata maneiros. Ou bota só o cara do Godzilla 2, que ia fazer uma explicação foda, ia botar os outros monstros. Cadê os outros monstros? Porra, no final do outro filme, tinha o Muto, tinha o Rodan, tinha o Bérrimo, melhor, o Mapinguari, tinha um monte de monstro aí na Terra, fazendo um monte de coisa foda, e agora cadê? Sumiram, nem citam os caras. Sabe, então assim, Godzilla vs Kong é um espetáculo bem bonito, com mais sacadas muito fodas, sabe? Se você cortar um filme só pras partes onde os bichos aparecem, vai ser foda, tá? Você vai assistir, caralho, que foda! Ainda mais se você se empolga com esse tipo de filme, que nem eu. Então, eu realmente me empolgo com isso, sabe? Eu vou assistindo e tal, e porra, revida Godzilla! Isso acaba com o Kong e tal! E isso me empolga muito. Então, as cenas lutas já pra mim compensaram o esforço que foi ver esse filme. Mas, se eu não desligasse meu cérebro, se eu começasse realmente a questionar as coisas, nossa, fudeu, o filme cai inteiro. O filme se desmane inteiro. Então, assim, Godzilla vs Kong é um filme pra quem gosta de porradaria de um monge gigante. Simples assim. Se você quer ver uma, sei lá, uma discussão sobre a natureza da extinção, ou predadores alfa, esse tipo de coisa, não é aqui, tá? Vai em passa longe, tá? Aqui a gente não liga pra roteiro. Aqui o pessoal se liga pra espetáculo visual. E vê se eles conseguem. Mas roteiro, assim, cara, é um fiapo. É quase conceitual o roteiro, sabe? É uma besteirada. Nossa, se vocês quiserem, até eu faço um vídeo aqui mostrando todos os furos de roteiro de cima. Que puta que pariu! Dentro do filme e do filme com o universo ao redor dele, né? Mas, cacete. Mas, é isso. E agora eu quero ver o que vai vir no futuro, né? Estão dizendo aí que vai rolar uma série da Monarca. Que é uma coisa, ó, que eu já acho que deveria acontecer, ó, há muito tempo. Tá? Uma série, um filme só dos agentes da Monarca investigando a Terra Oca. Pra mim, isso já deveria ter acontecido há muito, muito tempo. E eu quero ver qual é o futuro desse monstro-verso. Porque agora não tem mais nenhum filme anunciado. Não tem mais nada. E parece que os direitos do Godzilla e companhia voltam pra Torro agora, depois do filme. Eu espero que eles renovem o contrato. Porque eu quero ver mais desse Godzilla. Sempre quero ver mais Godzilla. Eu quero ver mais da Mothra, do Rodan. E, principalmente, eu quero ver o Gigant. O Gigant é o meu Kaiju do universo do Godzilla favorito. Eu adoro o Gigant. E é foda, porque o diretor do Godzilla 2 falou que ele queria muito colocar o Gigant, mas não tinha como. Então, uma pena. Eu queria muito ver o Gigant nesse universo. Ver como eles iam adaptar pra fazer a porra do monstro com uma serra na barriga funcionar num mundo realista desse. Mas, é isso. Godzilla vs Kong vai com um pouco de expectativa, tá? Que você vai se surpreender. Não vai te perguntar muita coisa, sabe? Eu, como um fanático por Monstros Gigantes, eu admito que eu acabei me decepcionando um pouco, se eu comparar com a minha expectativa antes de ver o filme. Mas, quando eu comecei a ver o filme e apareceu lá Adam Wingard, eu já... Há bastante expectativa, então acabei me surpreendendo um pouco. Espero que vocês tenham entendido isso, mais ou menos. Mas, é isso. É um filme legal. Se fosse no cinema, talvez eu teria curtido mais. Ver com o povo, ver torcendo, gritando, sabe? Realmente fazendo aquilo ali um estádio de futebol. Mas, uma pena que não rolou, né? Por conta de Corolla. Mas, é isso. Espero que vocês tenham ficado interessado em conhecer mais dos monstros gigantes. Sabe? Kaijus, Godzilla, Mecas e coisas do tipo. E, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. E, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri